TV Criativa, a sua TV na rede Regatas e União fizeram um jogo válido pela décima rodada do campeonato da Vila Kennedy O União começou criando a primeira oportunidade de perigo Danilo recebeu livre pelo lado direito, mas chutou por cima do gol de Edson Aos 14 minutos, o Regatas teve sua primeira chance de gol Cobrança de falta pelo lado esquerdo Quinho levantou a bola na área Cuica subiu de cabeça e por pouco não acertou a bola no ângulo do goleiro Vinic Logo em seguida, o Regatas criou duas oportunidades em chute de fora da área O primeiro com o Careca e depois Quinho Depois de segurar o ataque do Regatas, o União conseguiu criar um contra-ataque rápido Danilo recebeu livre, avançou e tocou para Henrique Que de frente com o goleiro Vinic, não aproveitou e chutou a bola para fora Reveja a melhor chance do jogo que foi desperdiçada por Henrique No último instante do primeiro tempo, surgiu o lance mais polêmico O árbitro da partida Lee interrompeu o jogo porque uma garrafa foi arremessada O árbitro deu por encerrada a partida Pois no regulamento existe uma cláusula que dá autonomia para a arbitragem Encerrar a partida em casos de agressão ou algum fato que possa comprometer a continuidade E o bom andamento do jogo E aí a confusão foi formada A rede já foi sendo retirada Quando depois, em comum acordo entre as duas equipes, a partida seria reiniciada E aí, manteiga, o senhor que estava colocando a rede Que tirou a rede, bateu o pé e disse que não ia colocar mais E que se o jogo começasse, teria que ser da maneira dele Mas aí a grande pergunta é Se o árbitro Lee foi embora, quem vai apitar o restante da partida? Quem? Ele Heleno Nascimento, o conhecido pastor, organizador do campeonato Foi até a sua casa, colocou o uniforme da arbitragem e deu reinício ao jogo E o primeiro tempo terminou assim Zero para o Regatas, zero também para a União E o jogo reiniciou O segundo tempo voltou com poucas oportunidades A União criou aos 18 minutos com o Djalma Mas na hora de finalizar, o zagueiro antecipou, deu o bote e impediu o que poderia ser o primeiro gol da partida Uma nova oportunidade só veio surgir aos 25 minutos E aí um lance polêmico O Regatas ficou na bronca com a arbitragem, pois queria a marcação de um pênalti E já no finalzinho do segundo tempo Careca dominou a bola e de longe chutou A bola parecia despretensiosa, mas bateu no terreno e quase traiu a perícia do goleiro Edson Observe que ela ainda tocou no travessão E depois de muita polêmica e poucas oportunidades, o jogo terminou nisso mesmo Foi só, zero para o Regatas, zero também para a União No final da partida, nós entrevistamos os jogadores das duas equipes para falar e fazer uma avaliação do que foi esse clássico Edson, um jogo muito esperado entre as duas equipes Foi o que se falou durante toda a semana E aí com a bola rolando, não saiu gols e teve muita confusão O que é que você pode avaliar dessa partida? Sim, sim, esperávamos um grande jogo, como realmente foi Infelizmente não saiu gol, mas nosso time preparado, o deles sabíamos que era muito difícil também Mantemos a invencibilidade contra o VPI, é um grande time, mas até hoje não nos venceram Mas é isso aí, infelizmente começou turbulento o jogo, mas graças a Deus terminou na paz e é todo mundo amigo aí Um jogo bem disputado, um duelo, um clássico, muito falado durante toda a semana E mais uma vez o Regatas não consegue vencer a União Foi o que aconteceu, que não saiu gol Infelizmente a bola não entrou, mas assim mesmo, houve uma confusão aí Mas graças a Deus votou o jogo, ninguém teve confusão de nenhum dos times Foi o torcedor que fez aquilo, mas graças a Deus nós saímos com um ponto aí Se Deus quiser, nós vamos conseguir classificar aí E para a continuidade do campeonato, para os próximos jogos O que é que o torcedor pode esperar do Regatas? Que nós vamos entrar com vontade, se Deus quiser, nós vamos sair com a vitória Só está faltando o gol da gente, não joga bem, mas infelizmente a gente não faz gol Esse é o problema Não foi dessa vez que o tabu foi quebrado O que é que vai fazer agora? Aguentar? Esperar, falar mais uma vez Eita, o Regatas não vence a União? É, nós infelizmente não venceu, né? Mas é um jogo, né? Uma guerra, ainda tem muito jogo pela frente Nós ganhamos para ser campeão, o que vale, o que vale é ser campeão TV Criativa, a sua TV, na rede